Olá pessoal, aqui é o Tainha, vou estar fazendo aqui agora um vídeo para vocês Conforme foi combinado e vocês pediram aí, eu vou estar gravando aqui agora um vídeo Para falar em situações que a gente pode estar jogando de check Quando a gente é o agressor pré-flop E só lembrando que esse tipo de jogada aqui a gente vai fazer contra jogadores regulares Não adianta a gente estar fazendo esse tipo de jogada com fiche Está querendo balancear e ringer contra fiche porque não é necessário a gente estar fazendo esse tipo de jogada Um leak grande aí que jogadores menos experientes têm Em geral vão ser jogadores de micro-limite Mas até em stakes mais altos, eu ainda pego aí alunos com esse tipo de leak Quando não se aberta, tem um percentual de check-fold muito alto Então o que um jogador regular pode tirar de proveito disso daí? Um jogador regular que é um oponente nosso Ele pode pegar essa leak nossa e começar a explorar Principalmente quando ele está em posição sobre a gente Porque eu costumo ver aí, vou analisar a database aí de alunos Eu vejo lá check-fold no flop 70% quando o jogador não se aberta Check-fold no flop de 80% Pego até de 90% Então o que acontece? Quando a gente tem estatísticas com esses números O jogador regular, se ele tiver a amostra nossa Eu sei que é difícil dele ter a amostra nossa em micro-limites Mas se por um acaso ele tiver, o que ele vai fazer? Ele vai começar a jogar um número muito maior de mãos contra a gente Porque ele vai querer explorar essa leak nossa Desculpem Ele vai querer explorar essa leak nossa Então a gente tem já que começar a partir dos micro-limites A gente tem que começar a aprender a construir E proteger os nossos ranges aí De check Na hora que a gente chegar em limites mais altos A gente está jogando com o range aí minimamente balanceado E não ser explorado por nenhum jogador Vamos partir aqui agora para os exemplos Eu separei umas mãos aqui Eu não sei que fiz um filtro lá Não sei de que limite que vai sair Aqui eu estou vendo que é NL25 Mas aqui não importa o limite que a gente está jogando Importa é a jogada É o sentido que a jogada tem Então vamos lá A gente tem o AISI 6 OFF aqui do botão A gente abriu aí 2 em micharia Big Blinds E a Big Blind deu call Um bordo super conectado Que acerta muito o range dele Então Eu tenho que ter aqui algumas mãos Que eu jogo de check nesse flop Para dar call Em muitos turns aí Então aqui Eu decidi dar check Porque também não tem 3 streets de valor Se bobear não tenho nem duas E ele beta Sai betando 1 terço no turn Beleza Aqui a gente vai dar call Tranquilo O plano da mão era esse Ele joga de check no river Ele mostra um lindíssimo 6 e 7 de copas Ou seja O jogador aqui deve ser um jogador fraco Para ele estar fazendo esse tipo de jogada aqui A full de echo dele no turn Fazendo aquele size Ele é muito baixo Então ele deve ser um jogador bem fraco Tá Então contra esse tipo de jogador aqui Se eu soubesse na altura Que ele é um jogador fraco Eu não teria feito Tá Mas mesmo assim Ela ainda foi lucrativa Contra Contra ele Tchau Tchau